Você está procurando por dispositivos legais que sejam práticos e baratos? A Amazon tem tudo para você! Quer esteja à procura de ideias para presentes de última hora ou presentes para dar aos seus filhos no aniversário, nós temos de tudo! Graças a um pouco da ciência e tecnologia mais recentes, existem novos dispositivos incríveis feitos para todos os tipos de coisas de uso diário. Estamos falando da transformação de scooters em bicicletas, drones controlados exclusivamente por gestos e até mesmo rastreadores de localização para seus animais de estimação. O número 1 sem dúvida fará você se admirar com as maravilhas da ciência, então fique por aqui até o final do vídeo. E agora vamos começar! Número 10 – 2 em 1 – Scooter elétrica e mini bicicleta Obtenha o melhor dos dois mundos com a notável combinação scooter-bicicleta 2 em 1 que estamos prestes a mostrar a você. A ViroRides trouxe para você uma scooter elétrica super legal que rapidamente se transforma em uma mini bicicleta, sendo um excelente presente para seus filhos a partir de 8 anos. Ela vem com um guidom com altura ajustável, um controle de acelerador no polegar e um freio a disco ativado por alavanca para o desempenho de frenagem ideal. A scooter tem um motor de 100 watts com acionamento por corrente e permite que o veículo acelere até 16 km por hora com um tempo de uso médio de 40 minutos. É fácil alternar o equipamento entre os dois modos com as ferramentas incluídas, o que significa um momento de diversão seguro e divertido para seus filhos. Se você está procurando ideias de presente de aniversário de última hora, essa é a sugestão perfeita. Número 9. Mochila LED Inteligente Prepare-se para impressionar todos os seus amigos com a primeira mochila com uma tela de LED programável. A mochila Smart LED Pix vem com aplicativos iOS ou Android, permitindo que você desenhe sua arte, exiba imagens, animações, ferramentas e até mesmo jogue. Agora você pode exibir sua pixel art favorita para o mundo ver. Tudo o que você precisa fazer é conectar o banco de energia e emparelhar a mochila Pix ao seu smartphone. O material flexível e a prova d'água constrói a mochila Pix, garantindo sua durabilidade. Você pode dobrá-la, caminhar sob o tempo chuvoso ou até mesmo tirar a mochila sem atrapalhar a animação. A mochila é espaçosa, permitindo que você carregue um laptop de 15 polegadas. Além disso, a mochila vem com a garantia de 1 ano, portanto você pode obter uma substituição imediata se algo der errado. O que mais você está esperando? Número 8. Canivete de carteira dobrável Se você for acampar ou pescar em breve, coloque as mãos desse equipamento imediatamente. A Card Sharp traz para você essa faca utilitária ultra-fina e ultra-leve que cabe confortavelmente em sua carteira. A faca prática é composta por uma lâmina de aço inoxidável e um corpo de polipropileno, garantindo uma vida útil para dobrar e desdobrar. Quando fechada, ela é aproximadamente do tamanho de um cartão de crédito. A lâmina tem cerca de 8 centímetros de comprimento e 2 milímetros de espessura. Então sim, a Card Sharp não está brincando quando afirma que você pode facilmente carregar esse equipamento para qualquer lugar. Além disso, o mecanismo de travamento inteligente evita cortes acidentais para que você possa carregá-lo na carteira sem se preocupar com a segurança do seu filho. Esse canivete é o item mais útil e conveniente que encontramos recentemente. Número 7. Ferro fluído em uma garrafa Aqui está um dispositivo incrível que é um verdadeiro deleite para os seus olhos. Para quem não sabe, o ferro fluído é um líquido atraído pelos polos magnéticos de um imã. E esse equipamento aqui foi projetado para mostrar seu recurso mais legal, os spikes. A MTR Designs traz para você o ferro fluído da mais alta qualidade disponível, envolto em um hipnotizante alumínio anodizado prateado. O líquido de 6 gramas é sintetizado em laboratório pela Ferrotec, garantindo que não quebrará em algumas semanas. Se você está se perguntando como esse dispositivo fascinante funciona, é muito simples. Três imãs de neodímio de terras raras são usados em combinação, com dois deles posicionados na base. Quando você coloca o imã portátil na parte superior da tela, ele se combina para criar um grande campo magnético. O ferro fluído segue esse campo, criando belas formas e pontas gigantes. É o melhor presente para uma mente curiosa. Número 6. Caneta Stylus Não há dúvida de que a arte digital cresceu dramaticamente nas últimas décadas. Então, se você é um artista, o próximo dispositivo legal que estamos prestes a mostrar é para você. Agora você pode explorar a verdadeira criatividade e produtividade em sua tela sensível ao toque com essa caneta de ponta fina. A caneta Stylus Dash Trace vem com uma ponta aprimorada que cria um arrasto semelhante a um papel, que é super preciso e responsivo. Isso significa que você pode desfrutar de uma experiência de escrita mais natural e anotações ainda mais rápidas. Clicar no botão Uma vez liga a luz de LED azul. Para desligar, clique no botão Novamente. Você nem mesmo precisa se conectar ao Bluetooth enquanto usa esse dispositivo. Além disso, ela vem com uma bateria embutida que pode ser carregada com um powerbank. É muito conveniente para todos os estudantes universitários por aí fazer anotações eficientes, por isso essa caneta é altamente recomendável. Número 5. Drone controlado por gestos. Todos nós já brincamos com carros de controle remoto, mas você já viu um quadricóptero inteligente que permite ser controlado por gestos? Esse dispositivo aqui faz exatamente isso, não é incrível? O drone é estável e fácil de operar e pode ser controlado por um smartwatch. Tudo o que você precisa fazer é colocar o drone no chão, ligá-lo, pegá-lo e jogá-lo em paralelo, e ele fluirá no ar sem a necessidade de controle remoto. Essa aeronave de detecção automática de alta tecnologia detectará facilmente o voo. E para pousar, basta você pressionar o botão no controle remoto. O drone controlado por gestos é um presente fantástico para seus filhos no Natal ou em seus aniversários. Na verdade, todos os seus amigos também ficariam muito impressionados com esse equipamento. Obtenha um hoje mesmo e desfrute de uma garantia de devolução do dinheiro por 90 dias, embora tenhamos certeza que você não vai querer devolvê-lo. Número 4. Lanterna traseira com indicadores de direção. Adicione segurança aos seus passeios com essa lanterna traseira de bicicleta inteligente e legal, com luzes de freio automáticas. Ela é semelhante a uma lanterna traseira de carro, só que mais barata e ainda mais legal. A Milan traz para você esse extraordinário controle remoto sem fio inteligente no guidão da bicicleta. Ela permitirá que você vire à esquerda ou direita, pisque em uma emergência e forneça uma luz de alerta de dois lados para alertar os carros a manterem uma distância segura de você. Essa bela lanterna traseira de bicicleta o ajudará a chamar mais atenção, garantindo sua segurança à noite. A luz traseira vem com uma bateria recarregável de 2.000 mAh embutida, com 5 a 8 horas de autonomia. O controle remoto é equipado com uma bateria de célula tipo moeda, substituível, que funcionará por 12 meses. Esse dispositivo combina aviso visual regular com luz que pisca e feixes de laser, fornecendo uma gama completa de efeito de aviso visual. Esse é um equipamento excepcionalmente legal, então não hesite em comprar um para sua bicicleta. Número 3. Arma de choque para celular. Se você está procurando se defender de assaltantes em potencial, mas com um dispositivo um pouco mais intimidante do que sua faca normal, dê uma olhada na arma de choque mais realista do mercado. A arma de choque para celular, JC Universal, vem com uma função de 14 milhões de volts em uma lanterna LED, além de alarme alto e material perfurante, fornecendo a você uma proteção única e poderosa contra assaltantes em potencial. Ao primeiro sinal de perigo, pegue sua arma de choque e finja fazer uma ligação. Qualquer bandido que chegar perto demais desse telefone celular receberá a mensagem alta e clara de que você não será a vítima dele. Ela é recarregável e possui um cabo de carregamento micro USB. O alarme alto é um bônus ainda melhor, já que os criminosos provavelmente fugirão da cena do crime se um alarme soar. Obtenha esse dispositivo útil para todas as pessoas de quem você gosta e elas ficarão gratas. Número 2. Rastreador de saúde e localização para animais de estimação. Se você é dono de um animal de estimação, esse rastreador de saúde e localização serve para você. Agora você pode rastrear a saúde e a localização do seu animal de estimação onde quer que esteja com o rastreador We Still Go Explore. Esse dispositivo legal permite que você mantenha um registro dos comportamentos essenciais do seu animal de estimação, como lamber, coçar e beber, permitindo que você monitore a saúde da pele e alergias. Você também pode receber alertas sobre possíveis problemas de saúde e conversar com o veterinário diretamente do aplicativo. Com rastreamento GPS preciso, você também pode rastrear o movimento do seu animal de estimação a cada 15 segundos e receber alertas se ele escapar. E se você é um residente na América do Norte, existe ainda um bônus. Você pode ver até a localização exata. O dispositivo We Still Go Explore vem com um colar de pressão, um colar de gancho e loop, um cabo de carregamento USB e um guia de início rápido. Portanto, se você possui um animal de estimação e deseja cuidar melhor dele, esse dispositivo é absolutamente indispensável. Número 1. Mini projetor portátil. O primeiro lugar em nossa lista de equipamentos baratos e legais pertence a esse mini projetor portátil X-GIMM MoGo Pro. O X-GIMM vem com uma nova tecnologia revolucionária que permite a esse projetor fornecer uma imagem nítida com uma resolução de 1920x1080 pixels. Ele projeta em Full HD com resultados melhores do que seus projetores normais de 720p. O mini projetor tem uma bateria embutida de grande capacidade, o que significa que você pode levar o projetor para onde quiser. Se você aparecer na festa do seu amigo com esse novo dispositivo legal, todos ficarão maravilhados. Ele possui transmissão direta de seus aplicativos de entretenimento, filmes, programas de TV, músicas, jogos e esportes favoritos de seu dispositivo Android ou iOS, computador Mac, Windows ou Chromebook, para um logo Pro em qualquer lugar que você quiser. Não parece incrível? Muito bem! Escreva nos comentários abaixo qual desses equipamentos legais você vai comprar primeiro. Não se esqueça de curtir o vídeo, inscreva-se no TechJoint e nós os veremos no próximo vídeo.